A mim como ser moderador de dois painéis do Fitcher Cape 2021, o primeiro painel é o painel do futuro da empresa, a administração pública, onde tivemos a presença de três organismos, dois da administração central e um da administração local, e onde tivemos a oportunidade de ter uma conversa muito interessante sobre todo o processo de transformação digital que a administração pública tem sofrido e que em grande medida permitiu, sustentou uma resposta muito mais ágil às exigências que decorrem deste período de pandemia que estamos a viver. O segundo painel é um painel que aparentemente do ponto de vista de nome tem uma maior tecnicidade, é o futuro da conectividade, mas tivemos a oportunidade também de ver a ótica do negócio, com duas empresas de utilities e uma empresa da área financeira seguradora, e onde vimos efetivamente que as novas tecnologias de comunicação que vão permitir disponibilizar a conectividade everywhere com diversos modelos vão transformar os negócios dessas empresas e viabilizar casos de uso muito interessantes para os utilizadores finais. Em relação aos desafios e oportunidades, são muitos. Eu escolheria um que me parece bastante importante, que é manter o rumo, ter rumo. As solicitações para que todas as pessoas têm que lidar com tecnologia são enormes, os desafios são enormes e o momento que vivemos na economia faz com que esses desafios se multipliquem. Neste momento, a melhor orientação que podemos ter é encontrarmos um caminho certo e sustentado para contribuirmos para as nossas organizações ultrapassarem esta crise e depois continuarmos o caminho que seguíamos antes delas. Neste sentido, o Futurescape, como sendo um referencial de conhecimento que a IDC disponibiliza aos seus clientes, é muito importante, ajuda a todos os que têm que lidar com a tecnologia a encontrar e manter esse rumo. A IDC Portugal faz um trabalho muito meritório e este evento é um exemplo de localizar, de customizar este conhecimento à realidade portuguesa, que, como sabemos, é uma realidade que enferma muitas vezes do facto de sermos um país periférico e pequeno e daí a localização desse conhecimento à realidade portuguesa é muito importante. Este Futurescape é exatamente um exemplo disso, onde cruzamos o melhor do research da IDC com a experiência das organizações nacionais.